Mais um alevino para a vida Mais um alevino para a vida Soltar um alevino para a vida que está muito quente Vai chamar a avó dela O pai, a mãe, a família inteira Mas os adultos Mais um alevino para a vida Está raso, está fundo o rio ou não? Está baixo o rio ou não? Dá vida para o bichinho aí Beleza aí? Soltar o bichinho para a vida Para amanhã depois ter mais E lá vem barqueiro